Então, é... Tá vendo essa portinha aqui? Ô menina, onde você tá? Tá vendo esse carinha aqui? Nossa, Letícia, você não é louca? Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Um beijo aqui nesse canal. Gente, seguinte, eu tô em choque, Vini, você é maluco? Você tá em choque? Imagina eu, tá dirigindo. Puta, mano, você é ruim, que maluco? Mas é o seguinte, como vocês viram, o Vini e eu, a gente pegou assaveiro do meu irmão escondido. Então, vocês, ó, sem dar foto do Léo e comentar que a gente pegou assaveiro dele, tá bom? É isso mesmo, viu? Mano, mas enfim, a gente pegou assaveiro dele. Mano, e aí, o que a gente faz agora? Então, é o que eu tô me perguntando agora, eu tava pensando em pintar ela, o que você acha? Pintar? Mano, ó, mudando de assim, você tá indo além. Eu acho que a gente podia dar uma voltinha aqui, ligar esse som. Mas enfim, bora dar um olezinho. Não sai daqui, porque ele tá na frente de um monte de casa, só um lugar afastado. Bora, bora, mas enfim, bora dar um olezinho, já vou soltar esse som aqui, tira essa câmera aqui, mocinho. Mas enfim, gente, marcha. Mano, que rolê bruto, pô. Mano, que rolê louco. Que rolê é esse, meus amigos? Cara, onde a gente vai? Porque eu quero meter o louco, pô. Meter o louco não, Letícia, né? Lembrando que eu tenho que ter muito cuidado com esse carro, porque não é meu, né? E não é meu, e se dá alguma coisa, a gente vai ter dinheiro pra pagar, você vai ter que vender seu carro, eu vou ter que vender todas as minhas coisas que eu tenho. Não tenho. Não tenho, mas enfim, gente, marcha. O Leo vai ficar muito bravo. Agora não tá pra ligar um somzinho já, vai. Tá pra ligar já? Mano, se o Leo descobrir que a gente tá com o carro, mano, a gente tá ferrado. Você sabe que a gente tá ferrado, né? Sabe, galera, que tá bravo? Ah, tenho certeza, né? Vai, solta o som aí. Mas vai, solta aqui? Solta o som. Vai! Não vai sentir como é que é que é que é que é? Ah, já! Não vai, 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 já! Mano, esse som é muito bom! Mano, você é louca! Ela esquece que isso aqui é um som com 30 mil outros palantes. Se aumentar, eles... Mano, eles pancam tudo o Tole. Mano, vai saber que dá alguma coisa. Mas não, não vamos pensar pessimismo. Não, vamos pensar negativo, não. Só na aí de boa. Tranquilinho. Tranquilo. Mas enfim, bora dar um rolezinho aqui, mano. Faz muito tempo que eu não andava rodando esse carro. E eu não sabendo é pior ainda. Mas enfim, bora. Então, ó, ninguém, ninguém vai ouvir do Léo falar, tá? Porque a vingança dele vai ser pior. Eu tenho medo dele catar o meu carro. É, então, gente, olha vocês aí, ó. Ficou silêncio, mano. Não sei o que eu comecei aí, hein, ó. Fechou? É isso. Mas enfim, a gente vai para um lugarzinho mais tranquilo para a gente colocar uma musiquinha. Ai, meu Deus, cuidado. Vamos lá. Ela é muito baixa, mano. Qualquer coisinha tem que se sentir muito. Mas enfim, bora colocar essa música aqui, curtir um pouquinho, né? Calma, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, olha aqui. Olha, está muito alto, menino. Não quer falar nada. Olha aqui. Mano, mano. Que rua é esse que você está indo ali? Eu estou vindo no lugar mais longe possível, né, gente? Isso vai ter o menos isso possível também de ter polícia. Mano, mas isso vai acontecer qualquer coisa, Vini. Eles estão no meio do narratório deles. Não vai acontecer, não pode acontecer. Esse é o meu dispositivo e a consciência. Ai, caramba, ele está vindo no meio do matagal. Cara, para quem que eu vim aqui? Ué, calma, você pode terminar de falar? Você... Só pensa em vestir. É, aqui, mano. Mano, olha o lugar que você está aqui, mano. Meu Deus do Senhor, eu não sei nem onde eu estou. Você não é onde eu estou, vai. Mas, Vini, o que você queria fazer comigo? Nota, Letícia. Só vim trazer esse meu palco. Depois, pronto. Gente, eu não tenho sobra para mudar de assunto. Deixa eu aumentar esse negócio. Está ficando um climinho meio... Letícia, eu estou curtindo. Olha, eu não consigo fazer o meu ação. Puta. Eu não tenho juiz, não. Eu não podia deixar a janela conectada, não. Você é da doida, né? Doida. Mas, enfim. Põe a gente para o dia aí. Abra um monte. Vamos para a casa, né? Para a casa. É, né? Vamos para a casa, então. Rapaziada, a gente está parado aqui literalmente no meio do nada, mano. Porque essa maluca... Tem noticiada? Eu vou fazer, na verdade. Mano, ela teve a ideia de a gente ligar para o Léo e contar que a gente pegou o carro dele. Porque mais cedo ou mais tarde ele ia descobrir que a gente pegou o carro dele, né, rapaziada? Então, a gente já decidiu contar já. Ah, Isaac, vai dar bom? Eu falei assim, preciso falar com você. Meu Deus. Vai, então, Léo. Espera aí, vamos ligar. Mano, ele está online. Vou ligar, vou aproveitar. Vai, vai. Vai, estou ligando, estou ligando. Ai, eu acho que vou ligar de vídeo. Vigar de vídeo, vigar de vídeo. Mano, eu liguei errado. Vai, 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 vai. Olha, ele desligou na minha cara. Desligou? Ele desligou. Nossa Senhora. Calma, calma, calma. Vai dar merda, Letícia. Vai dar merda. Não vai, mano. Olha, estou ligando. Mas não está chamando. Está ocupado. Ele deve estar te ligando de volta. Ai, está me ligando de volta? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Oi, Léo. Oi, Letícia. Bem? Oi. Hein, precisava falar com você. Na verdade, precisava falar um negócio para você. Ah. Então, está vendo essa portinha aqui? Oi, menina, onde você está? Está vendo esse carinha aqui? Nossa, Letícia, você não é louca? Você não é louca? Enfim, eu venho... Oh, mano, mas assim, ó. Não, está resenha aqui como que abre essa porta. Você está em casa, né? Segura a porta. Mano, você é louca, velho. É sério? Ô, Léo, mas é assim, ó. Tipo, fala alguma coisa, cara. Ô, nego, né? Está do lado da sua casa, velho. Tipo, assim, pertinho. Tipo, perto. Por que você pegou meu carro? Ó, mas assim, ó. Porque acabou com as ruínas do meu. Ó, vira... Mas, ó, está bem cuidadinho. Está baradinho, bem bonitinho, pô. Ó. A gente nem deu o pião nele. Não, meu carro é para evento, Letícia. Que ruim. Meu carro é caro. Tem mais de som do que de carro aí. Não, mas a gente está cuidando muito bem. Não, nego, mas pode ficar de boa. Nós está suave, nós não está correndo, nós está devagarzinho. Nós só deu uma baixadinha. Eu gosto mais desse carro do que qualquer outro carro meu, viado. Esse carro é muito saudável. Eu sempre quis ter esse carro na minha vida, mano. É um projeto que eu fiz do zero, viado. Mas a gente está cuidando bem. Então vamos guardar, Letícia. Você perdeu o bagulho na frente, você perdeu o carro. Você bateu esse carro, mano. Eu não vou querer que você arruma, eu vou querer um outro carro, mano. Ô, Léo, não, olha, fica de boa. Nós está literalmente na rua de cima da sua casa. Não aconteceu nada, nós só deu uma baixinha no quarteirão e já estamos indo guardar. Olha lá, mano, você não pegou? Pegou meu carro aqui, ó. Ô, nego, a gente só pegou para... Dentou-se, meu irmão. A gente pegou. Nossa, pela no trás, hein. A gente está dirigindo, ali. Filho do Thiago é esse. Filho do Thiago. É eu, é eu. Fica de boa, é eu. Tem carteiro, tudo certinho. Caralho, viado. Até pra você, eu juro, mano. Não, Léo, fica de boa. Nós deu um rolezinho. Não, fica de boa. Ele vai matar eu. Não, você já está tirando pira. Mano, você errou, viado. Ferrou muito, ele está acabando. Por que eu vou levando você? Não, mas, ó, mas agora eu juro que a gente está de boa. Nós só deu uma voltinha, agora vai lá, vai guardar o carro. Coloquei gasolina, filho, está de boa. Pera, ele está falando. Hã? Tira a foto para mim lá na garagem de casa. Tá bom, então. Já vou guardar a live e mandar uma foto para você. Beijo, Léo. Não, pode deixar. Hã? Oi. Oi. Eu vou em casa. Daqui cinco minutos, se o carro não estiver lá, você vai ver. Vou te dar um curo e outra. Eu vou chegar em casa e vou pegar a chave do carro. Não vai ficar mais aí. Tchau. Desligou? Desligou? Desligou. Mano. Rapaziada, vamos para casa, Lê. Vamos para casa, vamos para casa. Mas enfim, gente, dê um ruim para a gente nós. Bora, que a gente tem que ir para casa, porque já deu um puta merda. Não sei bom, né, gente. Esplosos que querem montar com o som. Você está achando que você é quem, meu filho. A minha cegua é você. Mãe, por favor, não briga comigo. Mãe, olha. Vai, curte. Briga comigo. Vai. Vai. Vai, mãe. Olha, olha. Calma isso aí, eu não gosto de ver. Você está mais brava que o Léo? Claro. Onde? Mãe, mas olha, era só uma brincadeirinha, tá? Brincadeira de mal gosto, tá, né? Mãe, olha, me perdoa, não perdoa. Não perdoa. Tinha, mas posso falar uma coisa para você? Eu posso e eu te julgar. Tinha, foi tudo ideia do Felipe. Mano, o carro está muito parado aqui. Você sabia assim, agora. Você sabia assim. O Fê falou, nossa, Vini, eu estou com a dor da saveira, a saveira só ficou parada ali. Vai dar uma volta. Aí o Pôto falou, acho que é melhor não, né? É, então. Você acha que nem tudo? Você acha que nem tudo? E você? Ah! E você aqui? E Zé aqui? Vai colocar esse carro no lugar. Vai, vai colocar esse carro no lugar. Vai, vai colocar esse carro no lugar. Mãe, eu vou esconder todas as chaves. Não? Imagina quando o Lamborghini estiver aqui. Ah, meu Deus do céu! Que valendo aqui na porta. Mãe, mas olha que legal. Que legal, ele vai ficar aqui, né? Mãe, a gente pegou esse conto e a gente já plantou tudo com o Léo, viu? Já. Ele ficou muito bravo, tipo assim, muito bravo mesmo. Daqui 15 minutos ele vai vir aqui. Ele quer a saveira no lugar, viu? Vai lá, mocinha. Não, não. Foi pesquisada, né? Mãe, tô doida. Mas, enfim, é isso. Eu gostei muito de ser passada. Foi muito engraçado, mas também foi uma coisa muito assustadora. Muito mesmo. Mas falei, mano, eu vou contar. Senão, uma hora ele vai descobrir. Mas é isso, gente. Nossa, a saveira é muito linda. Tipo assim, é muito perfeita, cara. Nossa, que isso. Mas, enfim, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado, porque eu adorei. Mesmo tempo não adorando, porque tive um beijinho, mas foi muito de resenha. Foi muito top. Mas, enfim, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E é isso, Vini. Só a gente mesmo. A gente continua entrolando o Léo, porque... Mas é isso. Valeu, Ana. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.